Eu sou o tiroteio. Hatch, gostaria de te apresentar. Terry Daniels, chefe de operações de visão de Nova York. Falaram muito bem do seu trabalho. Obrigado. Terry está na agência há 26 anos. Hora de começar uma nova vida. Da agência para o Senado. Candidato ao Senado. Progressão natural, não é? Realmente não sei, senhor. Jim me disse que se aposentou. Sim, senhor. Esta noite será seu último trabalho. Esta noite foi meu último trabalho. Bom, eu tenho um pequeno problema. Eu recebi este envelope pelo correio e... E com isto, dentro. Eu estou casado há 20 anos. E tenho quatro filhos e vou à igreja, Hatch. Não preciso dizer o que isso faria a minha campanha. Seu nome é Savannah Miles. Trabalha com estreptise no centro da cidade. Senhores, não trabalho mais aqui. Somente mais um trabalho, Hatch. Eu não quero mais um trabalho, Jim. Somente um. Eu não gosto quando é um só. Eu não voei 3 mil quilômetros para ser rejeitado por um pistoleiro arrogante. Para ser sincero, eu realmente não me importo quantos quilômetros voou... ou o que pensa de mim. Estou fora. Nós tínhamos um acordo. Nós temos, Terry. Nós temos. Eu cuidarei disso. É muito charmoso. Que diabos, Hatch? Eu ia dar o trabalho para aquele rookie que trabalhou com você hoje. Esse trabalho é uma moleza. Se é tão moleza assim, Jim, por que você não o faz? Aquele rookie era a sua responsabilidade. Isso é sacanagem. Minha responsabilidade era acertar nos alvos. Eu fiz isso. Agora estou fora. O que é isso, Hatch? É apenas uma chantageista sem escrúpulos. Pegá-la seria fácil, pelo amor de Deus. Eu não farei isso, Jim. Deixe-me colocar de outra maneira. Você vai fazer, sim. Ou aquele um quarto de milhão de dólares pelo trabalho de hoje não aparecerá. Você sacou?